Bora colocar a mão na massa então e esclarecer os itens capturados aí nos exercícios de captura. Agora você está pronto ou pronta para esvaziar sua caixa de entrada. Você vai fazer isso esclarecendo cada um dos itens e definindo uma aproximação para todos aqueles itens que demandam ação. Comece sempre pelo item mais recente, o item que está aí no topo da sua pilha de coisas a esclarecer. Como base, sempre o diagrama do fluxo de trabalho do GTD, que você pode encontrar, por exemplo, aqui na página 157 do livro. O que a gente vai fazer para esclarecer a caixa de entrada é seguir esse diagrama aqui, essas perguntinhas que ele faz, tá bom? Você vai perguntar o que é isso? Demanda algum tipo de ação? Sim ou não? Se sim, qual é a aproximação? Nesse momento que você tem que decidir qual é a aproximação física e visível que vai mover aquele item adiante. A ideia é você processar cada um dos itens até esvaziar sua caixa de entrada. A ideia é que você primeiro aprenda a esclarecer antes de organizar esses itens em qualquer tipo de lista. Claro que no dia a dia, quando você já estiver com o seu sistema instalado, uma vez que você esclareça, você já vai organizar no lugar certo. Como aqui a gente ainda está instalando o sistema e você ainda não tem esse sistema instalado, então primeiro você vai esclarecer para depois organizar. Então a gente está vendo os dois passos separados só para aprendizado mesmo. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai criar pilhas com o material que você for esclarecendo, tá bom? Como que você pode fazer isso? Quando você esclarecer um item, você pode simplesmente escrever no papel o que você vai fazer com ele, se ele é arquivo de referência, se ele é incubado. Ou você pode usar post-its para facilitar aí, você pode escrever aqui, por exemplo, qual é a aproximação e colocar no papel e separar na pilha apropriada. Ou, se você quiser, você pode ir reescrevendo em uma única lista de próximas ações, por exemplo, quais são essas próximas ações que você está esclarecendo. Particularmente dessa vez, eu vou preferir escrever no post-it, porque, para mim, é simplesmente o que eu prefiro fazer no momento, eu acho mais fácil. Eu vou fazer aqui junto com vocês, com alguns exemplos da minha caixa de entrada, e aí vai ficando mais fácil de entender. No final desse processo, você vai ter um inventário com todas as próximas ações definidas, e aí isso vai deixar muito mais fácil de organizar a partir do vídeo de amanhã. Claro que se você já estiver familiarizado com o método GTD, já utiliza, já conhece bem as categorias, você já pode organizar nas categorias apropriadas, esclarecer e já organizar. Porém, se tudo isso aqui é novidade para você, faça uma coisa de cada vez. Aqui, então, o primeiro item da caixa de entrada, chegou um envelope aqui para mim, inclusive, chegou hoje, é recente ali. Ah, é a senha de um cartão meu de crédito, isso aqui é importante. Chega uma pré-senha, porque eu liguei solicitando essa pré-senha. Então, eu já estou respondendo a pergunta, o que é isso, certo? É a pré-senha de um cartão de crédito que eu tenho. Aí que está, demandação? Sim. Qual é a próxima ação? Muito bem, a minha próxima ação é ir ao banco, no caixa eletrônico, certo? Desbloquear, cadastrar a nova senha. Essa é a próxima ação? Vejam só como a gente tem que pensar mesmo, qual é a próxima ação. Escrevi no post-it a minha próxima ação. Vou colocar aqui, no papelzinho, tá? No envelope mesmo aqui, que eu recebi, tá bom? Ir ao banco cadastrar a senha deste cartão. Levo menos de dois minutos para ir ao banco cadastrar a nova senha deste cartão? Não. Posso delegar para alguém? Eu até poderia, só que eu tenho medo de delegar, a pessoa chegar lá, não pode ela mesma cadastrar, e daí eu vou ter que voltar, né? Quer saber? Vou delegar, vou delegar para o meu marido. Então, vou colocar aqui, delegar para o meu marido. Coloquei, e vai para a pilha ali de delegar. Nossa, que delícia, gente! Eu já ia colocar esse negócio na minha lista para eu fazer. Próximo item capturado. Exportar o vídeo 8 e subir no YouTube para o dia 2. Ih, já foi. Então, demandação? Não. Lixo! Ah, olha só, peguei um legal aqui, ó. Capturei em curso de edição de vídeo. O que é isso? Eu anotei que eu gosto muito de editar vídeos, e que pode ser uma boa fazer um curso de edição de vídeo. Demandação? Olha, eu até gostaria. De verdade, eu gostaria. O problema é que, no momento, eu estou com muitas atividades. Não posso alocar tempo mesmo para isso agora, mas pode ser que no futuro sim. Então, eu vou incubar. E vai para uma pilha de incubar aqui, que eu estou criando aqui do lado. Ah, olha só o que eu peguei aqui, ó. Backlog no Evernote. O que significa? Eu capturei isso porque é o seguinte. Como eu mudei de sistema muitas vezes, eu tenho um backlog de coisas no Evernote que eu preciso lidar. Então, eu já estou falando aqui que eu preciso fazer isso, né? Demandação? Sim. Qual é a minha aproximação? Olha só que legal. Às vezes a gente fica, nossa, qual é a aproximação? Tem que ficar pensando. Esse é o momento de pensar. Por que se eu não pensar agora e colocar só lá na minha lista de coisas a fazer? Backlog no Evernote, ou acabar com o backlog no Evernote, o que quer que seja? Isso não é uma aproximação física. Eu vou olhar para esse negócio e vou sempre passar por ele e vou ficar procrastinando e nem sei por quê. A aproximação física, ela é realmente uma coisa que eu já posso fazer. Então, eu tenho que definir agora para não ter que ficar repensando toda vez que eu olhar esse item na minha lista. Deixa eu prender meu cabelo. Eu estou parecendo o Loki com esse cabelo para trás aqui, molhado. Já sei. A minha aproximação vai ser criar um único caderno chamado Backlog e jogar todas as notas de Backlog dentro dele. Porque hoje eu tenho um monte de cadernos, uma pilha chamada Backlog. Então, é... Tá aqui a minha aproximação escrita aqui. Essa coisa do Backlog eu até risquei aqui para não confundir, tá? Criar um caderno chamado Backlog no Evernote e jogar todas as notas dentro dele. É algo que eu faço em menos de dois minutos? Putz, só é. Vou fazer já. E já resolvi o problema. Daí, beleza, já fiz. Qual é a minha aproximação? Isso é bem legal. Se eu já fiz isso aqui, que é criar o caderno, qual é a minha aproximação? A aproximação é excluir todos os cadernos da pilha de Backlog do Evernote. É isso sim. Isso aqui vai levar até dois minutos? Putz, não vai. É mais demorado. Tem um monte de cadernos, tem que entrar um por um para excluir. Vai levar mais de dois minutos, isso eu sei, tá? Posso delegar para alguém? Não. Ninguém pode entrar na minha conta do Evernote e mexer nas minhas coisas, né? Então eu vou adiar para fazer no momento mais apropriado, gente. Então, ó. É isso aí, ó. Por enquanto eu estou escrevendo aqui e vou montar uma pilinha aqui para eu adiar que eu ainda não tinha montado. Ó, outra coisa que eu capturei aqui da minha caixa de entrada. Eu estou indo na ordem que está ali, gente. Mapas no Mind Master. O que é isso, né? Tem uma ferramenta chamada Mind Master que eu uso para mapas mentais. E aí o que acontece? Como eu estou reformulando todo o meu sistema no GTD, eu tenho que verificar se realmente eu tenho... se eu vou manter esses mapas lá, se eu vou migrar para outro lugar. Demanda algum tipo de ação? Sim, demanda. Tá, e qual é a próxima ação? Então a minha próxima ação é... Então, ó. Revisar os mapas que eu tenho no Mind Master para deletar os que eu não uso mais. Essa é a minha próxima ação. Faço em menos de dois minutos? Não. Nenhuma revisão vai levar menos de dois minutos. Posso delegar para alguém? Também não, porque são mapas pessoais. Então eu vou adiar aqui para fazer no momento mais apropriado para mim. Vou colocar na minha pilha do adiar. Já tem outra coisa aqui, lembra? Outro item aqui. Processar anotações de cadernos antigos no armário. O que é isso? Eu tenho uma série de cadernos que eu uso para anotações. Por quê? Porque eu fui refinando o meu sistema de organização com o passar dos anos, né? E aí hoje em dia eu tenho direitinho. Ah, eu uso um caderno para captura e tal. Mas ao longo dos anos eu fui usando muitos cadernos para tudo quanto é coisa. Para referência, para captura. E por mais que eu já tenha... Toda vez que termina um caderno eu dou uma revisada nele e eu não fazia da mesma forma como eu faço hoje. Então eu tenho alguns cadernos antigos que eu tenho que dar uma revisada realmente para saber se tem alguma coisa importante ali. Mas não é urgente. Então assim, demandação? Sinceramente, gente, no momento não. Porque eu não tenho tempo para fazer isso agora. Então, mas pode ser que no futuro sim. Então eu vou incubar. Simples assim, não é nada urgente, entendeu? Se fosse alguma coisa que eu realmente não tenho que ver esse caderno porque, sei lá, vou começar o mestrado e aqui tem notas que eu peguei que foram importantes nesse período. Ok, mas não é o caso. Então não demandação para mim nesse momento. É bem comum essa dúvida nos meus cursos, sabe? As pessoas perguntam assim, mas Saís, qual é o risco da gente jogar um monte de coisa para o incubado e a gente ficar procrastinando essas coisas? É claro que daí vai do seu próprio bom senso, né, gente? Eu não tenho como pegar na mão de cada um, assim, direitinho e falar, não, isso você não pode incubar, viu? Isso você tem que fazer. Você tem que saber. É claro que sua vida está um caos, talvez você tenha que priorizar outras coisas antes. Então não tem o menor problema você decidir não fazer algo nesse momento se você tiver que priorizar outras coisas. Então assim, é melhor que esteja incubado dentro do seu sistema para você revisar regularmente. Para ver se esse negócio vai estar em andamento agora ou não. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos aí mais para frente. Do que ficar na sua mente ou em qualquer lugar, menos no seu sistema onde você tem controle sobre isso. Na minha lista ali de coisas incubadas, eu sei que ele está ali. Eu decidi não fazer nada a respeito, mas está ali. É diferente daquelas coisas que eu tenho que demandar alguma ação no momento, tá? Mas isso é muito pessoal e é uma escolha sua também. Peguei aqui mais uma captura. Eu fiz essa captura junto com vocês. Então tem coisa aqui que eu já fiz. Por exemplo, escrever o script nos próximos vídeos do GTD da série. Eu já fiz, então não demanda mais ação. Posso jogar fora. Ah, peguei um item aqui legal. Que é pendurar quadros e estúdio. O que é isso? Tem um estúdio aqui em casa, né gente? É um quarto que eu estou usando para fazer um estúdio de música e de artes, assim, de forma geral. E tem alguns quadros que eu acho que o quadro a gente tem que pendurar, certo? Então demandação? Sim, demandação. Qual a aproximação? A aproximação é comprar pregos. Eu faço menos de dois minutos? Não, tem que sair. Não tem como comprar. Posso delegar para alguém? Posso! Olha que delícia! Delegar. Já coloquei aqui, então. Delegar e vai para a minha filhinha de coisas para delegar. Cadeira mais confortável para o escritório? O que é isso? Bom, gente, eu gostaria de ter uma cadeira mais confortável no meu escritório. Eu trabalho o dia todo aqui e eu gostaria de ter uma cadeira mais confortável, realmente. Basicamente, é isso. Demandação? Então, sim, demandação. Porque eu quero ter isso agora. Então, qual a aproximação? A aproximação é simplesmente pesquisar. Já sei aonde. Vou pesquisar no site da Mobi. Cadeiras para escritório. Cadeiras confortáveis. Faço em menos de dois minutos? Não. Então, posso delegar para alguém? Não. Quero eu mesma escolher. Então, eu vou adiar para fazer um momento mais apropriado para mim. Gente, mais simples do que isso, impossível, hein? Aqui um pouco o meu raciocínio para definir quando demanda ação, quando não demanda. E a gente vai montando pilhinhas, né? Então, deu para vocês entenderem como é que eu faço, né, gente? A ideia é que com esse vídeo que eu estou ensinando vocês, vocês façam isso aí com os itens da sua captura. Vai levar tempo. Então, assim, antes do próximo vídeo é importante que vocês tenham feito esse trabalho, tá? Eu vou postar esse vídeo cedo aqui nesse dia justamente para dar tempo. E daí o outro eu vou postar de noite, que é para dar mais horas para vocês conseguirem esclarecer tudo antes de ir para o próximo vídeo. Então, aqui eu só fiz esse raciocínio de definir se demanda ação ou não. Se demanda ação, sim. Qual é a próxima ação? E aí definir o que fazer com cada um desses itens, ok? Eu mostrei para vocês como que a gente consegue esclarecer cada um dos itens. No dia a dia, quando o esclarecer estiver fazendo parte aí do dia a dia de vocês, tem um passo adicional toda vez que você identifica uma próxima ação. Eu deixei para fazer depois de descrever como a gente identifica uma próxima ação para não te confundir. Eu vou pegar aqui as ações que eu coloquei no A de A para fazer o exemplo para vocês, que é o seguinte. Toda vez que eu identifico uma próxima ação e aí eu já decido o que eu vou fazer com ela, se é fazer em menos de dois minutos, delegar ou adiar, aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta para finalizar aí o raciocínio do esclarecer. Essa próxima ação conclui o que eu quero fazer a respeito disso? Ou seja, quando eu capturei, essa próxima ação conclui o que eu quero fazer com relação a isso aqui? Se a resposta for sim, beleza, passa para o próximo item para esclarecer e acabou. Mas se a resposta for não, e muitas vezes é, muito provavelmente você tem um projeto para o GTD. Projeto para o GTD é todo o resultado desejado que demanda mais de um passo para ser concluído dentro de um período de até um ano. Essa é a definição do David Allen para projetos. A gente ainda vai explorar mais em vídeos posteriores. Você não vai montar um planejamento completo do seu projeto ou listar todas as ações relacionadas a ele. Não, você só vai identificar que você tem um projeto aqui. Então se a próxima ação que você capturou não conclui o que você gostaria de fazer quando você capturou esse item, o que conclui? Qual é o resultado desejado? E aí nesse momento você vai então definir esse resultado desejado que muito provavelmente é o seu projeto. Então eu vou pegar os três exemplos aqui que eu fiz do Adiar para vocês verem como que funciona. Então eu tenho aqui uma aproximação que é revisar os mapas que eu tenho no Mindmaster para deletar o que eu não uso mais. Certo? A gente já tinha falado sobre essa aproximação. Se eu revisar os mapas, eu concluo aquilo que eu queria fazer? Não. Então quando eu posso considerar concluído? Na verdade, o que eu estou realmente fazendo aqui, isso aqui é um projeto que eu tenho, que é reinstalar o meu sistema GTD. Eu vou escrever em outra folha de papel para deixar numa pilha separada, porque são coisas diferentes. Então eu tenho um projeto aqui que é reinstalar o meu sistema GTD. Coloquei aqui do lado para montar uma pilhinha de projetos. O próximo é pesquisar no site da Móbuli cadeiras confortáveis para o escritório. Essa é a minha aproximação. Se eu pesquisar no site da Móbuli as cadeiras confortáveis para o escritório, eu concluo aquilo que eu quero fazer? Não. Qual que é o meu resultado desejado? Mais do que comprar uma cadeira para o escritório, o que eu estou fazendo é organizar o escritório em si, né? Um escritório novo, todas as coisas novas. Então eu tenho um projeto que é organizar o meu escritório. Identificar um projeto é muito importante, porque se, por exemplo, eu faço uma aproximação que por si só não conclui aquilo que eu realmente tenho ou quero fazer, é esse tipo de coisa que vai me acordar de noite, por exemplo, que eu vou lembrar, putz, eu pesquisei lá a cadeira no site da Móbuli, mas deixei no carrinho ou não comprei ainda. Falta isso, falta aquilo. É esse tipo de coisa que acorda a gente à noite. Então quando a gente identifica um projeto, a gente identifica o ponto final ali daquela situação que a gente quer resolver ou que a gente quer concluir, e vai ter uma lista com todos esses projetos que a gente vai falar em um vídeo aí mais para frente. A importância aqui é justamente a gente reconhecer que a gente tem projetos e tê-los no nosso radar aí para revisar regularmente. Anotei aqui e vou colocar na minha pilha de projetos. E aí eu tenho uma última aproximação aqui que era excluir todos os cadernos da pilha de backlog do Evernote. Se eu excluir todos os cadernos da pilha de backlog do Evernote, eu concluo aquilo que eu quero fazer? Não! Quando que eu posso considerar esse aqui concluído? Olha só que coincidência. Faz parte daquele projeto que é reinstalar o meu sistema GTD. Então eu não preciso identificar mais nenhum projeto. Já faz parte de um projeto que eu tenho. Quando você for esclarecer os itens da sua caixa de entrada, você já pode fazer esse raciocínio se você quiser. No dia a dia, é desejável que você o faça. Nesse momento, se você quiser só identificar o que é a próxima ação e deixar para pensar em projetos depois, não tem problema. A gente vai chegar lá. Eu só estou ensinando como faz de maneira completa para você entender mesmo todo o diagrama do fluxo de trabalho. Pessoal, me voa agora. Fiquem abençoados aí pelo diagrama do fluxo de trabalho do GTD. Esclareçam todos os itens de vocês antes da gente ir para o vídeo de amanhã sobre a organização. Está com dúvida? Revise este vídeo aqui. Veja quantas vezes for necessário para você entender como que é esse exercício proposto. Mas vai colocando a mão na massa. Pega cada um dos itens e vai esclarecendo. Se você seguir as perguntas aqui, esse fluxo mesmo do mapinha aqui que o David Allen dá, não tem erro. Você vai conseguir esclarecer tudo. Então vá lá, faça a sua parte, dedique aí esse dia de hoje e algumas horinhas amanhã para esclarecer todos os itens da sua caixa de entrada. No final, muito provavelmente, você vai estar com uma pilinha de incubados, uma pilinha de referência, Uma pilinha de próximas ações para delegar, uma pilinha de próximas ações para você fazer. Tenho essas pilinhas aí com você, amanhã a gente conversa, tá bom? Tchau, tchau.